Olá pessoal, aqui é Simone Soares e você está no meu canal Revitalizada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é tema do nosso canal, que é empreendedorismo. E o tema de hoje é por que você deixaria um trabalho fixo para trabalhar dentro da sua casa. É claro que a gente não vai passar aqui nenhuma fórmula mágica sobre isso, mas que às vezes você pega o ônibus todo dia cheio, lotado, chega já estressado no trabalho e na volta é a mesma coisa, você chega em casa já com a cabeça cheia, não consegue dar atenção para os filhos, para a esposa, para o marido. Isso é uma das vantagens de você trabalhar em casa. Mas no começo as pessoas, elas não trabalham somente em casa. No começo o que elas fazem? Elas trabalham como CLT ou prestam serviço para algum lugar e junto com isso elas começam a desenvolver uma atividade remunerada em casa, com uma renda extra. Mas antes de continuar o assunto, não esquece, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal para que a gente possa trazer muito, muito mais novidades para você. Então vamos falar como que você vai trabalhar em casa e ter uma renda extra primeiro. Antes de você abandonar o seu emprego, largar tudo, mandar o chefe para... Não! Você vai primeiro conciliar. Você vai ver no que você é bom, no que você é bom. Geralmente o que? O que acontece? Toda pessoa que vende alguma coisa, toda pessoa que tem alguma coisa para repassar, para fazer a troca do material por dinheiro, essa pessoa nunca fica sem grana, essa pessoa nunca fica pobre. Pelo menos é o que o livro do Tony Robbins fala, né? E eu acredito muito nisso. Essa questão de venda, para mim, também é novidade. Apesar que toda a minha vida eu sempre vendi um pouco a minha imagem, eu vendi um pouco a minha estrutura, por conta de falar muito com pessoas, falar muito em público. Então, essa venda da imagem já é um bom começo. Aí depois a gente vem aqui para o canal, né? Falar para milhares de pessoas. E aí você tem aquela questão de... Será que realmente você tem aquele conteúdo? Mas é como todos os youtubers que começam a falar. Você precisa dar o primeiro passo. Então, eu estou dando o primeiro passo. Então, como nós estamos falando, você precisa primeiro colocar na sua cabeça que você tem que investir em alguma coisa que você realmente é bom. Você é bom de fazer bolo, você é bom de fazer brigadeiro, você é bom com marcenaria, você é bom com artesanato, não importa o que você é bom. Alguma coisa que realmente traga prazer para você, traga prazer para a sua alma e alegre o seu coração. Não adianta também você querer trabalhar e gerar uma renda extra em casa se você não dá a mínima para aquilo ali. Se você não gosta de fazer, é a mesma coisa. Você vai para o trabalho e não gosta de fazer nada no trabalho. Trabalha no que não gosta. Aí chega em casa, o que você tem de renda extra, você também não gosta de fazer. Então, você tem que morrer. Para começar. Porque você não gosta de nada, quem não gosta de nada, não está valorizando a vida. Então, começa por aí. Aí, vamos lá. Você conseguiu uma ideia e você desenvolveu. Não, é isso que eu vou fazer. E aí surgiu a lampadazinha. Lampadazinha mágica na sua cabeça. Que te dá uma luz, que te dá uma estratégia. Claro que, antes de começar qualquer coisa, você tem que estudar tudo. Você tem que estudar o valor da coisa, você tem que estudar o mercado. Se realmente as pessoas estão comprando aquilo. E, em primeiro lugar, porque quando a gente começa a vir em casa, as primeiras pessoas que vão comprar são os parentes. São os vizinhos. É claro que você vai escutar. Nossa, mas para que isso é tão caro? Para que aquilo é tão caro? Porque quando a gente começou no artesanato, quando a gente começou personalização de produtos, na minha casa, nós não tivemos, assim, não vou falar que a gente não teve apoio dos parentes, nem dos amigos. Mas todos os nossos amigos que iam comprar uma coisa personalizada, achavam que era muito caro, que era extraordinário. Mas nunca foi no shopping para ver qual o preço que o shopping pagava. Ah, é só porque eu sou amiga, eu vou ter que fazer mais barato? Não. Só porque você é amiga, você tem que ser profissional e fazer o negócio da dinheiro. Porque senão, ninguém começa nada em casa. A gente começa as coisas na nossa casa porque a gente precisa de dinheiro, a gente quer dinheiro e a gente quer empreender. A gente quer ser feliz naquilo que a gente faz. Então, primeiro, você precisa determinar o que você quer fazer, o que você gosta de fazer. Depois, você vai fazer um estudo do mercado. Se realmente aquilo que você gosta de fazer, vende. E depois, você começa a criar estratégias de venda. E aí, você vai ver como que você vai investir. Se você vai conseguir patrocinador para você obter os materiais. Se você vai conseguir pessoas parceiras, como eu tenho aqui nesse canal. Como todo mundo sabe, o Barro, o Wellington Barro, é o meu parceiro no canal. Então, se você vai ter parcerias para fazer esse projeto dar certo. E aí, sim, é mão na massa. É noite acordada. Eu perdi a conta de quantas madrugadas eu e meu esposo ficamos acordados de um dia para o outro, tendo que trabalhar no outro dia para entregar material. Até nós pegarmos o timing do processo de que nós precisamos de tempo para ir buscar material. Então, quando você pega realmente a essência do negócio, você vai ver que as coisas vão andando. um conselho que eu vou dar aqui e já finalizando aqui o nosso vídeo, que é um vídeo mais construtivo do que... mais construtivo do que informativo, é que você pegue o seu sonho, pegue os seus projetos, coloque no papel, desenhe, mas faça com carinho, porque talvez aquilo ali vai te dar renda para o resto da sua vida e você nunca mais vai precisar trabalhar para terceiros, você nunca mais vai precisar pegar busão lotado, você nunca mais vai precisar pegar ônibus com aquele senhor de CC logo seis horas da manhã que ninguém merece, minha gente. Então, primeiro, foque no que você precisa, foca no que você quer fazer, tenha um objetivo definido. O livro Produtividade para Quem Quer Tempo, o Jerônimo, ele fala de clareza, você tem que ter clareza naquilo que você quer. Ai, eu quero... Não, você tem que saber o que você quer, todo mundo sabe o que quer, você precisa saber qual o seu propósito de vida, o que que te faz feliz. E aí, você vai ver que tudo que você colocar a mão, você vai ter sucesso e vai prosperar. Um grande beijo e até a próxima, pessoas lindas e maravilhosas!